Música Quem é mandiaquinha? Gosta de menos de alquinha? Mandiaquinha é gostoso Fazer um saldo de mandiaquinha Faz com manga E limão é uma delícia Ave Maria Não, eu já não vale Pra mim a manga separada Fica agridoce, é uma delícia Açúcar mais caldo eu já comprei Que não é muito bom pra saúde Mas é melhor que a açúcar branca Molho de tomate Molho de tomate Obrigado, meu senhor Amor Meu cardápio Berinjela no forno Escondidinho de abóbora com carne moída Batata doce com frango Calda de mandiaquinha com bacon Ou carne moída Amor, será que você podia fazer também Envolvendo essa dieta que é bom? É Uns potes de picles Picles? Mas só legumes Só legumes Só legumes Ah, fazer conserva É, só legumes Mas como que... Mas tem onde que vende picles pra fazer conserva? Não, aí tem que comprar e fazer, né? Uma hora cozinhar tudo Mas não vende, amor Não, no mercado Tá aberto pra nós? Não, mas tem que esperar o carro passar Agora tá me apavorando Fala pra ele passar Oxe, tá doido Cafézinho da manhã Coloquei aqui dois polenguinhos Daqueles light E um café Tá? Adoçado com esse açúcar aqui Mascavo Agora eu tô usando esse, gente Porque Dizem que é mais saudável Tudo mais, né? Que o... Com açúcar branco Então é isso, gente Bora lá tomar Eu já tomei um golinho aqui Por isso que tá sujo Bora lá tomar esse café, né? Gente do céu Acabei de sair aqui do mercado Fiz... Eu aí Aí eu ia comprar só um pouquinho de coisa Tô aqui no Good Bom Tá? E... Só que tinha bastante promoção Sabão em pó da Omo, gente Vocês comentam aí De dois quilos e meio Acho que é dois quilos e trezentos Se eu não me engano Tava por dezessete reais Eu achei bem em conta Aí comprei Já duas caixas Comprei É... Papel higiênico Que tava na promoção E eu fiz algumas comprinhas pra dieta Eu vou fazer marmita fit E resolvi comprar algumas coisas já por aqui Porque aqui tem bastante variedade, né? Tem os legumes já picadinho também Então pra adiantar Eu comprei já algumas coisas aqui Mas só que eu ainda tenho que comprar as carnes, né? Eu acho que só as carnes que faltam É só as carnes que já era Já dá pra montar as marmita fit Falta pouca coisa Comprei tempero também Que aqui tem a granel Aqueles temperinhos Vou mostrar pra vocês Quando chegar em casa Então bora lá pra casa Que eu já tô louca pra chegar em casa Bom, gente Já cheguei do mercado Vou mostrar aqui pra vocês Algumas coisinhas que eu comprei Gente, você não liga a bagunça não Porque hoje eu nem mexi em casa Tô desde cedo na rua Na correria Naquele dia, sabe? Que a gente precisa Fazer as coisas mesmo Na rua Mas... Bom, eu fui no mercado Eu adiantei um pouco minhas compras Que eu vou fazer marmita fit Essa semana Né? Que eu tô no foco aí De fazer uma dietinha aí Que... Que dê certo, né, gente? Se não der também A alimentação não vai estragar, né? E alimentação saudável E é até melhor Mas eu tô no foco aí Pra poder tentar Reduzir um... Uns quilinhos, né? Aí, ó Comprei esse açúcar mascavo Vou trocar o açúcar branco Por esse daqui Tá bom? Bom, abóbora pra fazer marmita Esse daqui, ó A maioria é pra fazer marmita, viu? Brócolis Queijo parmesão Cenoura É... Como é que chama isso daqui mesmo? É esse daqui, ó Eu esqueci o nome É alho poró, eu acho Ó, um sacão de aveia Olha O tanto que eu comprei de aveia Entendeu? Cheiro verde Molho parmesão Gente, tá uma bagunça Eu joguei, cheguei da rua Joguei aqui Porque eu já vou limpar E já vou guardar Porque eu preciso Tá saindo de novo Porque meu marido tá me esperando Pra fazer uma correria aí Que a gente precisa, né? Na rua agora De novo eu vou sair Nossa, daqui a pouco Eu vou capotar, bater a nave Só vou guardar isso aqui Acender uma roupa no varal E vou lá Buscar meu marido Ó, eu comprei ameixa Pra fazer vitamina Esse daqui, ó Acho que eu vou fazer arroz integral Não sei ainda Eu acho que vou fazer arroz integral Esse daqui é pra Pra os paço-formiguinhos aqui de casa, né? Pra soca Mel, né? Pra adoçar as coisas Ó, esse aqui Molho de pipoca Esse daqui, bolo integral Da Renata Né? Que a gente gosta de um bolinho também Pipoca Pipoca não... Ó, a grané Eu comprei bastante tempero Pra fazer as marmitinhas Tá? Esses temperos são muito bons De pimenta Ó, essa daqui, ó Quem não gosta Esse daqui, ó Pimenta calabresa Nossa Fica muito delicioso na omelete E esse daqui Olha esse daqui, gente Sabe como é que chama o nome desse tempero? É pega marido Pra colocar na carne No frango Tá bom? Comprei tomate, né? O cheiro verde que eu falei pra você Mais cheiro verde Ó, aqui Aí aqui, logo aqui embaixo Tem as... Ah, comprei polenguinho também, né? Na hora que bater uma fominha Ai, caiu Depois eu pego Na hora que bater a fominha A gente come Tá bom? Ó, comprei esse raladorzinho aqui Pra poder ralar e cortar os legumes Agora esse daqui são Ó, esses chips Comprei de arroz Sabe aquele arroz? Integral? Aí agora tem com salsa, cebola Comprei esse daqui também Já comprei Eu comprei três pacotes Um eu já comi, tá, gente? Que eu tava no carro dirigindo e comendo E comprei colher de pau Essas colheres são maravilhosas, gente Eu tô apaixonada E esse daqui é... Ah, ó O meu coador de café aqui é Pro Comprei um coador de café E olha isso aqui que interessante, gente Mostrar pra vocês É um... Cê põe o macarrão aqui pra fazer no micro-onda, ó Na verdade, eu nem sei Por que que eu comprei esse daqui Acho que é só pra testar mesmo, viu? Aí cê coloca o arroz Coloca a água E coloca numa potência no micro-onda Ele cozinha o arroz no micro-onda Eu acho que dá pra cozinhar mais coisas aqui, ó Depois eu vou ler, né? E quem sabe eu faço um vídeo aí, né? Aí comprei esse potão também De... Da escala E... Deve ter gente Então é isso, gente Já tô meio atrasada aqui Vou guardar essas coisas Tchau Tchau Se inscreva no canal. Pronto, gente. Minhas garrafinhas já estão cheias. E eu vou começar meu dia com essa garrafa grande. Porque, afinal de contas, se eu matar uma garrafa dessa primeiro, eu largo na frente, né, gente? Depois, essa daqui vai ser lucro, porque essa daqui tem um litro e meio. Vou guardar aqui. Eu também quero tomar chá. Eu não gosto de chá, de jeito nenhum. Mas, pra dar uma cinchada, ele é muito bom. Então, eu tenho esse daqui, não... E eu quero ver se eu tomo pelo menos umas duas vezes por semana aí. Um copo, dois copos. Eu odeio chá, gente. Eu odeio. Então, eu prefiro já fazer e tomar. Porque se eu fazer um litro e falar, ah, tem que tomar durante o dia, eu acabo largando aí na via. E eu não tomo nada. Sabe? Esse chá aqui, eu gostei dele. Recomendo. Quando eu tomo ele, eu percebo que o meu intestino solta bem, tá bom? Ele tem várias composições nele, né? Que ajuda no funcionamento do intestino, no emagrecimento e na redução do apetite também. Tá bom? Então, eu vou tomar esse chá, já vou fazer, preparar. Vou deixar aí um copinho pra me tomar durante o dia. Ou então, já tomo um copo logo de uma vez. O chá, vocês veem a melhor forma pra vocês tomarem. Mas é bom tomar um chá pra ajudar, tá bom? Bom dia, gente. Hoje é terça-feira. E seguimos firme aqui. Olha lá a minha casa. Então, gente. Ontem, eu consegui fazer as minhas refeições em pouca quantidade. O almoço e a janta. Porém, eu belisquei algumas coisas. Eu fiz um bolo, eu dei uma beliscada. Eu não comi um pedação de bolo, mas sabe quando você belisca? E eu senti muita fome. Agora, de madrugada, eu acordei. Fiquei acordada. Não consegui dormir. Fiquei com muita fome. É difícil, mas a gente tem que conseguir. Mas, aí eu comi um pouco de pipoca. Eu não dormi essa noite. Não dormi. Não tive uma qualidade de sono bomba. E agora, essa noite, eu vou trabalhar. Então, eu passo a noite em claro. Então, eu vou me pesar só amanhã. Quarta-feira, à tarde. Tá bom? E eu vou filmar pra vocês. Pra ver se... Porque hoje aí eu vou tentar equilibrar bem a dieta, né? Comer coisas menos calóricas. Já com o resultado de segunda-feira. Mais chá que eu tô tomando. E mais o exercício físico. Ontem eu não fiz exercício, né? Foi segunda. Hoje é terça, já tô indo. Agora é seis e vinte da manhã. Eu não dormi, na verdade, né? Essa noite. Como eu já não dormi, eu falei... Vou emendar a parte da manhã, porque daí eu durmo à tarde, que eu tenho que trabalhar hoje à noite. Hoje eu tô plantando. E aí eu deixo pra mim pesar só. Aí eu deixo pra mim pesar só amanhã. Amanhã na parte da tarde. E daí, quando eu chego do trabalho, eu descanso bem. E aí dá uma desinchada no corpo. Aí eu consigo pesar e mostrar pra vocês se já deu algum resultado. Tá bom? E é isso. Bora lá fazer uma caminhadinha. Tá bom? Levei meu marido no ponto de ônibus já lá em cima. Já tô descendo e vou dar uma volta na lagoa. Eu faço sempre caminhada de uma horinha. Né? Então bora lá comigo. Hoje é dia de caminhada. Tchau. Pronto, gente. Quarta-feira de manhã, tá? Agora é 11 horas da manhã. Eu cheguei de manhã cedo. Só tomei um café. Trabalhei a noite toda. E agora eu vou me pesar. Lembrando que eu comecei a dieta na segunda de manhã. E bora ver quantos quilos eu perdi. Por que eu perdi? Porque eu reduzi muito a minha alimentação de quarta pra cá. Eu tenho certeza. Não tá dando certo. Tá dando L.O. Porque tá acabando a bateria. Eu vou ter que comprar uma bateria, gente. Ai. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo pesar com o celular. Aí, com o celular dá um peso. Sem o celular dá outro. Gente, eu tô com uma cara horrível. Tô preparando aqui alguma coisa pra me comer. Nossa, tá queimando. Pera aí. Olha aqui, ó. Eu peguei duas bananas. Polvilhei com um pouco de açúcar mascavo. Eu fui na casa da minha mãe. E ela me... Diz que o médico passou, indicou. Que o açúcar mascavo... Ele dá melhorzinho. Melhor que o branco. Melhor que o... Eu comprei e eu tô adoçando o café com ele. Aí, eu polvilhei com um pouquinho. Só de sapo. Só joguei assim. Dei uma polvilhadinha. Eu nem ia gravar. Mas como ficou tão bonito. Eu vim aqui e peguei a câmera pra gravar. E joguei um pouco de canela em cima. Olha que cara bonita, gente. E aqui é mandioca. Também deu uma... Ela já tava cozida. Dei uma fritadinha. Tá? E eu vou colocar aqui também um pouquinho de arroz. E um restinho de batata. E eu mostro pra vocês. Vai ser meu almoço. Tá? Vou almoçar isso aqui. Tô com muita fome. Muita fome mesmo. Prontinho. Agora sim. Ficou bonito esse prato, né? Eu fiz um... Um tapozão de salada. E depois eu vou te comer à vontade, né, gente? Então, já vou encher aqui meu prato. Pra mim poder... Comer. Nossa. Que delícia. Tô com água na boca. Hum! Ó. Salivando aqui, gente. Eu vou lá na sala comer agora. E vai ser isso o meu almoço de hoje, tá? Ó. Mostrando assim. Acho que dá pra ver melhor. Tá? Porque eu quero gravar durante o meu processo de emagrecimento. O meu corpo, né? Eu já tirei algumas fotos. Olha. Depois eu vou pedir pro meu marido. Gravar. E tirar foto de trás das costas. Porque nas minhas costas tem bastante gordura. Ó. Entendeu? Essa parte. Então, aí, depois eu vou... Eu vou pedir. Ó. Tô com aquela pancinha, sabe? Aqui. Vou mostrar um pouquinho aqui. Ó. Viu? Ó. Aqui dá pra enfiar um dedo, ó. Vamos ver. Grava isso daqui, hein, gente? Ó. Se Deus quiser, eu vou perder isso aqui. E eu não vou enfiar mais meu dedo aqui no meio da minha gordurinha. Ó. Quero perder essa gordura aqui. Vai dar certo, gente. Oi, meninas. Vou preparar aqui meu almoço. Hoje de manhã... Gente, eu tenho o costume de gravar. Aí, quando eu tô comendo, eu tenho que gravar na refeição. Mas eu vou melhorar nisso. Vou fazer aqui meu almoço. De manhã, eu tomei uma vitamina de morango com banana. Ai, tava muito gostoso, gente. A vitamina foi mara. E agora, eu vou fazer aqui um ovinho mexido, né? Que eu gosto. Com... Aliás, eu acho que vou fazer ovo frito, viu? Mudei de ideia. Não vou fazer ovo mexido, não. Vou fazer ovo frito. Eu comprei essa seleta aqui. Ó. Vou lavar ela. Daí, eu coloco um pouquinho na carne moída que eu tenho ali na geladeira. E daqui a pouco, daí, eu mostro meu almoço pra vocês, tá bom? Pronto, gente. Minha comida já tá prontinha, meu almocinho. Ó, vou comer essa carne moída. Aí, eu misturei com a seleta. E os ovos. Hoje, eu não tô afim de comer saladinha, não, no almoço. Talvez eu como na janta. E é isso, tá, gente? E olha que cara bonita desses ovos, gente. Que delícia. Boa tarde, gente. Tudo bom? Nossa. Tô aqui, minha filha do céu. Largada no sofá. Tô aqui, largada no sofá, minha gente. Nossa, senhora. Desde manhã, eu tô aqui martelando, que eu preciso sair pra comprar umas pedrinhas, pra fazer um vaso. Só pra montar o vaso e colocar as plantas. Quem disse que a pessoa sai? Não sai. E eu tô com tantas ideias de decoração, sabe? Ih, tá tudo parado. Ai, gente. Ó, eu vou falar pra vocês, viu? Deus me ver, fãs. Ai, tem hora que não dá coragem de fazer nada. Fico aqui, sabe? Imaginando, de fazer um monte de coisa e, ai, tô aqui parada. Mas eu acho que eu vou lá buscar as pedrinhas, mas é que hoje, a desculpa é que tá um vento, gente. Já chuviscou, o tempinho tá, ó. Nublado, nublado, nublado. Eu tava aqui comendo o quê? Aqui, ó, dos chips. Já viram esse chip, gente? Da Natural Life, sem glúter. Sem glúter. Sem glúten. De salsa e cebola. Olha, é uma delícia, gente. Bom, era pra comer só, sabe? Um pouquinho, né? Eu comi quase o saco inteiro. Tá quase acabando. Mas ele é muito bom, gente. É muito gostoso esse... Esses chips aqui. Aí, eu já assisti um filme, hoje a minha colga. Tô de folga hoje, né, gente? Eu, normalmente, eu gravo bastante vídeo nas minhas folgas. Que é o tempo... É a hora que eu tô, assim, mais esposa, né? Que eu tenho mais tempo. Mas hoje, nem isso eu tô fazendo direito, viu, gente? Nossa. Sabe aquele dia que você tá meio blé, sem vontade de nada? Coragem, Lu. É esses chips aqui, ó, que eu comi. Chips de arroz integral. Sabe aquela biscoitinho de arroz? Então, agora tem eles na versão temperada. Né? Bem da hora. A caloria dele... É sempre uma caloria a cada 25 gramas. Aqui, esse pacotinho tem 70 gramas. Ou seja, então, aqui tem quase 300 calorias. Pouco mais de 300 calorias, né? Então, assim... Dá pra dividir e beliscar, assim, durante o dia. Não é muito saudável, né? Porque tem uns temperinhos adicionais. Mas, na hora de folga, né, gente? A gente tá, assim, naquela larica de comer, ele quebra o galho, né? Então, é isso, gente. Eu vou lá agora. Eu vou, assim, comprar as pedrinhas. Eu acho que vou montar esse vaso hoje à noite. Vou gravar pra vocês, viu? Eu não sei se vai nesse vídeo vaso, ou eu vou colocar no vídeo separado. Porque eu acho que eu tô querendo montar o vídeo de decoração da sala separado. Não sei. Ou ele vai junto com os vídeos de dia a dia meu. Tá bom? Foi legal, né? Aí, ó. 117,90. Vamos ver o resultado final? Lembrando que foi 5 dias de dieta, gente. Minha letra, meu Deus do céu. Só por Deus. Olha aqui esse resultado, gente. 1,950 grama. Quase 2 quilos. Poderia ser mais? Poderia. Mas, eu realmente, eu não restringi tanto essa semana. O que eu fiz, assim, de melhor, assim, que deu um lavão, que foi a água. Eu introduzi mais água e eu tomei um chás também, né? Que eu senti que o chá deu uma boa desinchada no meu organismo. Foi bem legal, viu? Fora isso, eu não comi arroz. Ontem, eu comi um pratinho de macarrão que meu marido fez. Acho que até se eu não tivesse comido esse pratinho de macarrão, eu tinha arredondado para mais quilos. Eu não gravei a semana toda, assim, tudo que eu comi. Porque, realmente, é a primeira semana que eu... Da minha dieta, da minha disciplina alimentar. E eu não tenho o costume muito de gravar. Quando eu vi, eu já tava comendo. Quando eu vi, o prato já tava vazio. Então, o que que eu vou fazer? Próxima semana do desafio, eu vou procurar gravar muito da minha dieta alimentação. Porque agora eu dei uma boa empolgada. Hoje é sexta-feira, né? E hoje eu tenho que fazer a dieta também. E sábado e domingo, eu vou fazer o máximo pra manter esse peso, né? Mas nada, eu acabei de levantar e vim pesar. Porque eu vou tomar um café, né? Eu vou tomar um cafezinho agora. Nem tinha o cabelo pra mostrar pra vocês. Mas eu tô tão feliz. E outra, deixa eu mostrar aqui. E eu percebi que aqui ele tava dobrando, sabe? Pra cima. Que a gordurinha, sabe? Tava expandindo aqui e ele ficava dobrando. E ele não tá mais, gente. Olha, eu acordei. Ele tá, tipo assim, super soltinho no meu corpo. Eu senti ele, assim, maravilhoso, assim, no meu corpo. Super soltinho. Olha aqui. Ele tava pegando, sabe? Grudando aqui na minha perna. E agora, meu Deus, eu tô muito... Pera aí. Deixa eu limpar aqui a câmera. E agora ele tá super, super soltinho, gente. Eu espero que logo, logo eu vou mostrar um resultado. Tem bastante borda aqui de gordura, né? Mas lógico, eu comecei a desafio essa semana, né? Então, eu tenho muito o que perder. E vai ser divertido, né? Vai ser um desafio, porque... Toda semana vai ser um desafio, viu, gente? Novo. Uma etapa nova a ser concluída. Eu espero conseguir, pra poder mostrar pra vocês que... A gente pode conseguir, sim, com bastante esforço. Né? Quem sabe que futuramente a gente mostrar aqui... Só vou mostrar aqui um pouquinho, ó. Eu tirei muita foto. Tirei foto das costas. Tirei bastante foto pra mostrar pra vocês o antes e depois. Se Deus quiser, né? Vai ter depois. E é isso, gente. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui, gente. Porque daí eu vou começar agora um outro vídeo, já da próxima semana. Tá? Do desafio, da nossa disciplina alimentar. E agora, essa semana, eu vou fazer marmita fitness. Vou fazer as marmitinhas. Já tô com o meu cardápio. Eu vou mostrar pra vocês o cardápio. Eu acho que... Então, meninas. Deixa eu falar. Eu tô querendo soltar mais vídeos de dieta durante a semana pra vocês verem. Porque daí vocês vão tá olhando aí o que eu... A minha limitação. Hoje mesmo, eu vou no mercado comprar. Eu não sei se eu vou fazer a marmita hoje, mas no mercado eu vou hoje. Eu acho que não vai dar pra fazer as marmitas hoje, não. Que vai tá muito corrido pra mim no mercado, chegar. Pra fazer a marmita, tem que pegar o dia só pra fazer. Começar cedo, né? Cortar os alimentos. E... Porque dá muito trabalho. Mas eu já tô com a lista de... Do que eu vou colocar a marmita. E a lista do que comprar no mercado. E aí, eu coloco pra vocês no canal. O que vocês acham? Né? Aí eu vou tá meio animada. Começou a marmitinha. Começa coisinha assim. Mais light. Vai ser legal. E é isso, gente. Vocês não deixem de ir. Inscrevendo esse canal, se vocês ainda não foram inscritos. Deixa um like no vídeo. E vem aqui ver os próximos vídeos e os próximos resultados. Tá bom? E lembrando que, se eu engordar, também vou falar pra vocês. Porque, né? Eu sou ser humano. Eu sou falha. Né? Não que eu tô aqui desanimando vocês. Mas... Se acontecer de eu engordar... Eu vou falar pra vocês. Mas, tomara de Deus que eu não engordo. Beijo. Eu vou falar pra vocês. E aí? Eu vou falar pra vocês.